Agora, a cidade de Ponta Grossa conta com mais uma unidade da maior rede de materiais de construção do Paraná. É o Balarote Nova Rússia! Um home center completo com tudo para sua casa, construção e decoração em um só lugar. É a 28ª Loja do Balarote, trazendo sempre a maior variedade de marcas e produtos para sua casa ficar ainda mais bonita. São inúmeras ofertas de inauguração. Não perca! É muito barato! A nova loja do Balarote fica na rua Ernesto Vilela, número 1080, no bairro Nova Rússia. Balarote, sua casa em primeiro lugar!